Vou mostrar vocês aqui a cocaça, peguei de mão, são mansa, olha aí de perto aí, vocês que nunca viu, a cocaça de perto, ela tá meio raivada que eu peguei ela, você vê que elas são monstras aqui, olha as outras aí, você vê que elas não são muito bravas, vou jogar o milho aí, vou tá jogando milho e vou tá pegando outra pra vocês aí, aí ó, peguei pra você pegar de mão, se gostou aí, se inscreva no canal aí, dá aquele like aí, valeu? Deus abençoe a todos aí, milho pra dentro, ó, aqui o negócio aqui não tem pena não, joga milho mesmo, aí ó, milho pra elas aí, aqui pra você ver que eu peguei ela de mão aqui, ó, encosta a mão de perto aqui, ó, tudo manso, ó, mancinha, ó, a galinha bonita aqui, ó, galinha poedeira bonita, pra isso aí, a qualidade dessa galinha, tudo manso, tá vendo aí? ó, olha outra galinha grande aí, a galinha grande aí, ó, tá mostrando pra vocês, ó, outra galinha grande bonita aí, tira os filhotes dessa galinha aqui, saiu umas galinhas muito grandes, ela tem esse tupetinho aqui na cabeça, que você tá vendo aí? essa daqui que é mancinha, que você está vendo, mancinha ela, essa daqui é mancinha, ó, até amou os bichos, né, aí ó, não assim, ó, deixa eu pegar a qualquer hora próximo Próximo...